É o rei da ousadia, é o jefinho de aldeia E os moleques zica tá ligado né? DL Estúdio na batida As novinhas enlouqueceu no grave dos paredão Ela desceu e subiu no meio do salão Essa sovinha envolvente e soltou o portão Joga o seu bumbum agora e bate com ele no chão Acompanha o som da música no grave dos paredão As novinhas tão dançando, jogando popozão E os playboy tá só olhando, vendo elas no chão Vai, 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 joga essa boca no chão Vai, 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 joga essa boca no chão O DJ solta a batida e você solta o portão O DJ solta a batida e você solta o pundão Vai, 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 joga essa boca no chão Vai, 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 joga essa boca no chão O DJ solta a batida e você solta o portão O DJ solta a batida e você solta o pundão As novinhas enlouqueceu no grave dos paredão Elas desceram e subiu no meio do salão Essa sovinha envolvente e soltou o corpão Joga o seu cubinho agora e bate com ele no chão Acompanha o som da música no grave dos paredão Que as novinhas tão dançando, jogando popozão E os playboy tá só olhando, vendo elas no chão Vai, 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 joga essa bunda no chão Vai, 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 joga essa bunda no chão O DJ solta a batida e você solta o corpão O DJ solta a batida e você solta o cundão Vai, 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 joga essa bunda no chão Vai, 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 joga essa bunda no chão O DJ solta a batida e você solta o corpão O DJ solta a batida e você solta o cundão Legenda por Sônia Ruberti